Como eu já falei, eu não gosto de fazer coisa complicada, não, é, gente? Comigo é simples, é fácil, é rápido e é bem econômico. Bora, vem cá que eu vou te mostrar esse tapetinho de hoje. Se ele tá, já vou deixar as medidas aqui embaixo pra vocês aqui no vídeo. Sim, gente, esse tapetinho é simples de fazer, não é difícil, tá? E, ah, é bem econômico. Você é iniciante, você também faz. Tem pouco retalho aí, tá com dó de gastar os retalhos, ué? Então, vem aqui que você vai amar esse modelinho. Pessoal, a base, vocês podem usar a base que vocês tiverem retalho também. O retalho que vocês tiverem, tá? É só ir acompanhando, né, o andamento do vídeo da forma que eu estou fazendo. Nesse modelinho aí, eu optei em fazer aquele famoso biquinho da vovó. Assim, gente, vocês podem fazer com qualquer medida de tecido. Pra fazer esses biquinho da vovó, né, o ideal seja o quê? Que as medidas sejam sempre exatas. Vou dar um exemplo. 10 por 10, 12 por 12, 15 por 15, sabe? Porque daí você consegue dobrar ele sem ficar aqueles restos de tecido, sabe? Você dobra ele, ele fica certinho. As tiras, pessoal, também, vocês podem usar as medidas que vocês quiserem, tiverem, tá? Gente, sem mentira nenhuma. Eu demorei aproximadamente pra montar esse tapetinho aí, apenas 10 minutos. É isso mesmo, 10 minutos, tá, gente? Eu tô falando pra vocês, ele é bem rápido de fazer e econômico. Ah, Gema, eu sou iniciante, eu vou demorar um pouquinho mais. Não tem problema, gente, vocês podem demorar um pouquinho mais pra montar, claro, né? Mas, o que eu tô falando pra vocês, eles são bem mais rápido de fazer. São rápidos e são econômicos, porque vai pouquinho em tecido, né? Vai pouquinho em retalho. E o melhor de tudo, se o cliente te pede, né, um tapete diferente, o cliente quer um tapete diferente ali, né? Aí, gente, olha uma ótima opção pra vocês estarem fazendo. Vocês podem intercalar as cores, né, pode tá intercalando as cores, porque dessa forma, né, chama mais atenção do cliente ainda. Depois que fez todo o processo, gente, agora eu vou iniciar o processo do acabamento, é. Pra fazer o acabamento desse tapete aí, eu usei tira de malha, assim, gente, malha mesmo, tá? Essas tirinhas de malha aí, eu vou deixar a medida aqui embaixo aqui pra vocês, né? E fiz com as tirinhas de malha, pessoal, tá? Pra fazer tranquilamente, o único detalhe, tá? Pra vocês não esqueçam, vai costurar a malha, não puxa a malha, é isso mesmo. Se você puxar a malha, ela vai esticar. Meus amores, esse foi o resultado. Simples, fácil, rápido, econômico. E aí, gostaram? Espero que sim. Ah, curte, comenta, compartilha. E muito obrigada, beijos!